É hora de conversar com ele, Moacir Pereira, hoje ao vivo, aqui no nosso Balanço Geral, vai comentar a visita do presidente, a importância da governadora estar o tempo todo ao lado dele. Isso passa uma mensagem muito interessante, né Moacir? Boa tarde, meu caro Polito, boa tarde, amigos telespectadores da NDTV. Você tem toda a razão e começa a observar já esse alinhamento em relação a 2022, porque ela ao lado dele, Jorginho também, lá no palanque principal das principais autoridades federais estaduais aqui de Santa Catarina. Então, Polito, hoje o presidente da República teve lá em Canas Vieiras uma recepção popular bastante interessante, circulou no meio dos seus apoiadores, lá ele foi prestigiar a formatura dos cursos de formação policial e de operação tática da Universidade Corporativa da PRF. Estava acompanhado os ministros André Mendonça, da Segurança Pública, Justiça, né? Tarsílio Freitas, da Infraestrutura e Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral. Senador Jorginho Melo, presidente do PL aqui no Estado, e o deputado federal Daniel Freitas, do PSL, vieram de Brasília no jato presidencial, integrando a comitiva oficial. A governadora Daniela Reiner teve também um tratamento especial, participou da solenidade ao lado do presidente da República e fez um breve discurso de improviso, saudando Jair Bolsonaro, os formandos e seus familiares. Este fato revelou, então, como você bem salientou ao longo do nosso programa, do Balanço Geral, um realinhamento muito forte, com a lista político e administrativo, entre o governo de Santa Catarina e o Palácio do Planalto, o que não vinha acontecendo durante o governo Moisés. Bolsonaro foi homenageado pelos formandos, que atribuíram a ele a decisão de assinar um decreto que viabilizou, que permitiu a realização desses cursos aqui na Universidade de Santa Catarina. Vídeos foram exibidos mostrando exatamente as dificuldades e os esforços para a conclusão desses cursos, que são considerados extremamente rigorosos. O presidente destacou o apoio do senador Jorginho Melo, autor do Programa Nacional de Incentivo e Financiamento às Micro e Pequenas Empresas de todo o Brasil. O parlamentar catarinense é autor do Pronan, que salvou milhares de pequenas empresas e milhões de empresas no país, segundo destacou o próprio presidente da República. Esta semana, o senador, inclusive, relatou, foi sancionada uma lei relatada pelo senador Jorginho Melo de renegociação do Simples Nacional para as empresas que estão com dificuldades financeiras junto à Receita Federal. A questão é que, no discurso da PRF, o presidente fez um merecido elogio aos novos policiais federais, agradeceu os votos dos catarinenses, no final ele deu uma goleada em Fernando Haddad, aqui em Santa Catarina, em 2018, conquistando aí 75,92% dos votos, inédito na história de Santa Catarina. Mas silenciou outra vez, dentre as últimas visitas, também hoje, em relação às principais reivindicações dos catarinenses do governo federal. E como você sabe, Política, os nossos telespectadores, os catarinenses têm antigas e pesadas reivindicações que estão aí dependendo há décadas de decisões de Brasília. Durante a cerimônia, um fato interessante, vários oradores se referiram ao fato de que a academia funcionou durante mais de 16 semanas, com a presença de mais de mil pessoas, todos trabalharam e estudaram, e não aconteceu nenhum caso de contaminação pelo coronavírus. E o principal fato deste final de semana, Político, nós noticiamos ontem no ND+, e hoje na minha coluna, o principal destaque, sem dúvida nenhuma, é a decisão do presidente do Tribunal Especial de Julgamento sobre o primeiro impeachment contra o governador Carlos de Moisés da Silva. O devagador Ricardo Redner indeferiu todas as testemunhas que foram arroladas pelo autor do pedido, o defensor público estadual, Ralf Zimmer Jr. Ele havia listado lá o ex-ministro Sérgio Moro, o procurador-geral de Justiça Fernando Comim, o ex-presidente do Tribunal de Justiça e o desembargador aposentado Nelson Martins, entre outras personalidades nacionais e estaduais. O magistrado Ricardo Redner também rejeitou as provas que foram requeridas pelo autor, dando prazo de cinco dias para que ele se manifeste. Isso significa que no próximo dia 10 de novembro, o presidente Ricardo Redner, com o processo saneado, vai definir a data do julgamento e pelas possibilidades, pelo cronograma estabelecido, esse julgamento definitivo sobre o futuro do governo e do governador Carlos de Moisés deve acontecer em sessão do dia 20 de novembro ou no máximo dia 27, porque as sessões são sempre nas sextas-feiras pela manhã. Quer dizer, o julgamento do primeiro impeachment, que poderia se arrastar por 120 dias, vai ser agilizado e teremos definição agora na segunda quinzena de novembro. Neste momento, politos e telespectadores, não há indicativo forte de que haja aprovação desse pedido. Ao contrário, porque há necessidade de sete votos dos dez membros do Tribunal Especial de Julgamento. Uma boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez, excelente final de semana, cuide-se, saúde e até segunda-feira. Obrigado, Moacir, um ótimo descanso e até segunda.